Pergunta aqui o seguinte, ela tem baixa reserva ovariana, o marido tem oligospermia, eles fizeram aí, é acúmulo, né, de embriões, fizeram três ciclos com indução e três embriões. Então ela quer saber, qual seria o número interessante de embriões para acumular, para ter uma margem assim? Depende da expectativa de filhos, e isso é uma coisa que eu pergunto muito aos casais. Olha, quantos filhos era o sonho de vocês? Tua família é ideal, porque quando você tem baixa reserva ovariana, você tem que pensar que talvez essa seja a primeira e última gravidez, se é que você não deixa embriões guardados. Dependendo da idade, eu sempre gosto de deixar dois ou três embriões. Se tem biópsia, dois. Se não temos biópsia, três ou mais embriões. O que a estatística me diga a que deve ter algum normal. Porque lá na frente, talvez dois anos e meio depois, né, porque quem teve filho sabe que aquele primeiro ano depois do nascimento, mentalmente não estamos muito bem, né, então não dá para dizer vamos fazer uma FIVI, né. Então você vai ter um ano de gravidez, mas um ano até você voltar à vida normal. Voltar a pensar que você é uma mulher e que talvez precise daquilo, né. Passou aquela turbulência do primeiro ano. Então, como temos esses dois anos, é importante às vezes pensar. Tem um número específico, mas quanto maior a idade, menor a chance de ter embriões saudáveis, aí maior o número de embriões que precisar. Ela tem 35 anos. Com 35, a gente espera que a metade dos embriões sejam normais. Enquanto a acumulação, tipo, acumulando três já é um bom sinal, ou ela teria que fazer seis embriões para ter um ano? Talvez eu gostaria de ter, sem biópsia, três, quatro embriões. Mas cuidado, não existem garantias. Isto é importante.